Olá, pessoal! Eu sou a Kiara Palmena e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bem, vocês não imaginam há quanto tempo eu queria gravar esse vídeo. Se vocês me seguirem no Instagram, vocês saberem, eu gostava sem celular. Então, vamos lá, me segui no meu Instagram, no meu TikTok, ano meio ausente, mas eu prometo que eu vou voltar pro TikTok. Mas, finalmente voltei e agora eu vou poder gravar o vídeo. Desculpem o barulho. O vídeo de hoje será... Será... Gente, eu não sei gravar vídeo. Então, no vídeo de hoje, como vocês já podem ver através do título, vai ser Cuidado no meu cabelo pós-tranças. Eu é que não vou mostrar a minha finalização, porque eu ainda quero postar um vídeo de finalização atualizada em 2022. Então, fiquem atentes, porque depois deste vídeo, tem o vídeo de finalização. Então, fiquem atentes. Eu estou com essas tranças há bastante tempo, provavelmente há dois meses, porque eu trancei no ano passado, sim. E já entramos no mês de março. Eu trancei em dezembro. E isso é preocupante. Mas, enfim, eu vou te mostrar como é que eu tiro as tranças, como é que eu lavo o cabelo, como é o hidrato, como é o cuido e tudo isso. E vamos ao vídeo. Pra começar, eu vou desmachar esta trança que eu fiz, que não sei porque que eu fiz. Antes do vídeo começar, não se esqueçam de comentar se estavam com saudades minhas, de curtir este vídeo, de subscrever também. Porque eu prometo que agora eu não vou parar com o conteúdo, eu estou com muitas ideias, muitas ideias mesmo. Assim, como vocês podem ver, a situação é catastrófica. Mas as tranças estavam super lindas. Eu gostei muito desta combinação que eu fiz, de castanho e de loiro. Estavam lindas, de verdade. Mas, enfim... Eu esqueci de levar um coxinho, amarrar aqui, pra poder começar a cortar. Minha irmã teve a brilhante ideia de partir a tesoura. Então, eu vou ter que cortar com esta lâmina. Vou começar por esta. Eu estava quase a terminar e aconteceu aqui dentro. Eu parti a lâmina do meio. Eu tive que trocar, usar uma outra lâmina ou procurar uma tesoura. Mas eu já quase terminei de cortar todas aqui debaixo. Enfim, não disse que trocar de lugar, vim pra aqui agora. Mas, eu cortei quase tudo. Ficou só esta parte que eu vou cortar aqui com vocês. Vou terminar, decruzar essa minha tesoura. Todos os meus vídeos têm copyright. Todos os meus vídeos têm copyright. É impressionante. Até quando eu procuro uma música que não tem copyright, eu apanho copyright. É impressionante. Ok, só faltam 3 tranças agora. E pronto. Terminei. Como é que dá pra fazer umas tranças meio curtinhas assim? Não vai ficar tão mal. Não vai ficar fechado assim. Ok. Agora eu vou deixar de enrolar. E eu vou começar a deixar o cabelo. E ainda não fiz nada, absolutamente. Não fiz nada. É muito fácil a boca de machado. Não vai ficar mal. Eu volto quando eu tiver, pelo menos, desmachado a metade da cabeça. Ninguém merece, ninguém te machado Então, quando eu tiver te machado a metade Da cabeça eu volto Já te machi mais Que a metade Eu achava que eu ia terminar em 30 minutos Última trança Finalmente terminei Ih, como vocês podem ver, tá muito Tipo, tá muito Tá cheio Dessas coisinhas Assim, eu vou ter que Tirar tudo Vou ter que desamarar Nó por nó, antes de lavar o cabelo Meu cabelo tá seco As pontas Estão super secas Eu preciso fazer uma hidratação super power Pra que o meu cabelo volte O que era antes de que volte Com caixinhos caracóis Bonitos Vamos à próxima parte Eu optei por fazer a hidratação de maisena Que é uma hidratação muito fácil É só duas colheres de maisena Uma quantidade suficiente de água E leva-se ao fogo Eu decidi fazer essa hidratação Porque eu acho que ia nutrir No meu cabelo Meu cabelo tava precisar muito de nutrição e hidratação Eu deixei esfriar Eu deixei esfriar E coloquei em um recipiente No recipiente que eu geralmente faço as minhas misturas Então vocês também podem Deixar esfriar e colocar no recipiente A parte E depois de colocar nesse recipiente Eu escolhi algumas das minhas máscaras favoritas Vocês podem usar as máscaras da vossa preferência Eu usei essa Maionese da Salon Line Essa margarina da Salon Line E como eu tava sem óleo de coco Usei um creme da Cantu Que contém óleo de coco E um pouco de azeite de oliva E depois é só misturar muito bem Até que fique uma mistura homogênea Como eu vou mostrar aqui neste vídeo E depois é só usar Então primeiro Vou lavar o meu cabelo Só com o shampoo Eu tirei tipo Toda a sujeitada e tal Agora vou molhar o shampoo Que eu vou usar Este De óleo de rícino e queratina E vou usar Este condicionador Então primeiro Vou lavar só com o shampoo Porque vou passar Esta máscara Que nós fizemos com maisena E algumas outras máscaras minhas Para potencializar Depois daqui Eu vou colocar O condicionador O que é Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.